saco vazio não pára em pé quanto mais apresentar uma live né olha a vela camila pudim olha as fichas olá meus amores sim podia encender um chá de sumir em vocês gente que loucura né fiquei um tempinho sem aparecer aqui no youtube mas por um motivo plausível diria né que é é justificado justificado estou de volta e hoje vai ter um vlog super especial gente que finalmente eu posso contar pra vocês que sim a gente vai ter o nosso próprio reality de challenges com netflix no tik tok e hoje vai ser a primeira live de lançamento do reality show e eu vou levar vocês pra ver todos os vestidores e tudo mais e contar pra vocês tudo sobre essa babada gente babada do ano né pôr pudimzinho pelo amor de deus então bora comigo já tô aqui em são paulo a van já chegou pra pegar a gente chuli tá terminando de fechar a mala ali e a gente já tá aí então já deixa bastante like aqui no vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e fica até o final principalmente você meu amigo e minha amiga que gosta de fazer challenge gente é um talento aí da internet da maquiagem da caracterização presta atenção que essa é uma oportunidade incrível de você aí ganhar um biscoito e né rita na internet então fica até o final que eu vou explicar tudo pra vocês sobre como vai ser a dinâmica do reality show pra quem tiver interesse participar pra ganhar prêmios incríveis que eu também vou contar pra vocês tá bom então bora deixou a malinha vidinha bora 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 a minha malinha de mei que já tá pronta então bora lá let's go nossa nossa é uma live a gente fazendo mala por uma semana de gravação e aí a gente chegamos o cenário já tá sendo montado aqui pelo pessoal tá bom ó ae é e ae e o o o o o o o o Disse o que? Café, churinho. Bora. Você gosta, né? Encher o poduzinho. Como diria minha mãe, saco vazio. Não pare em pé. Quanto mais apresentar uma live, né? Ó, com um bauruzinho e umas uvinhas pra dar aquela equilibranda, né? Porque eu tô de dieta, tô, mas nem tanto, entendeu? Mas tipo isso. Que lindo que ficou. Falta iluminação, gente, mas já tá pronto o cenário. Eles já terminaram de montar. Ai, gente. A hora que tiver iluminação, eu vou fazer os detalhes pra vocês verem de pertinho. Cada detalhe. Gente, agora a Bel vai fazer meu cabelo. Né, Bel? Sim. Fica bem bonita. Gente, minhas peixinhas. Gracinha, acabou de chegar. Não, olha o meu momento, galera. Eu amei. Aí falta colocar as informações aqui, né? Mas hoje a live vai ser por ficha, assim. As informações vão ficar aqui. Tipo uma golinha chique. É uma gola chique, né? Ó, cabelinho pronto. Olha que gracinha, ela colocou umas agulhinhas aqui. Eu achei bem estilosinho. E triondas, né, gente? Porque eu tô na vibe. Eu tô amando fazer triondas no meu cabelo. E aí agora eu vou fazer minha maquiagem. Eu não sei se eu entro no tema de Stranger Things e... Sabe? Não sei. Ou então, fico mais tranquila. O que vocês acham? Vocês não vão me responder a tempo, mas... Enfim. Tô fazendo agora aqui a minha makezinha. Eu escolhi eu fazer. E aí nesse momento eu já me arrependi. Né? Porque eu falei assim, ah, não preciso de maquiador não. Você vai querer fazer tudo? Eu não preciso de maquiador não. Eu não quero fazer a minha própria make. Eu não gostei, mas já quero ficar próximo, eu já quero. Ai, eu já tô aqui na minha pele. E a pele vai ser basicamente o que eu já tô acostumada a fazer. E depois eu quero fazer um delineador bem babado, que eu vou mostrar pra vocês do ali. Você gosta? Gosta? Aham. Ó, make pronta. Vê se vocês aprovam. Hum? Fiz um delineado meio... Estranho. Simples. Entendeu? Estranho, já que tem. Vamos comer? Almoçar? Já coloquei meu lookinho aqui. Agora eu vou mostrar o look pra vocês. Quero mostrar lá no cenário. E aí, mas primeiro eu deixo encher a minha postura. Só tô comendo nesse vlog. E o pessoal segue na montagem. Olha só como já tá bem evoluído aqui, hein, gente. Já colocaram as iluminações. Eu deveria comer só isso aqui, gente. Só saladinha, mas eu tô de dieta fake. Toda chique aí, batendo roteiro. Decorei tudo, tá tudo decoradinho. Não vou deixar. Que bom. Uhum. Passa o texto, então. Não, sei bem como eu vou desenvolver. Tá gravando. Gente, agora eu vou gravar um dos teasers. Ah, esse eu não posso contar pra vocês. Não, não pode. Esse aqui não pode, hein. É o segundo tema, não vai ter saída, hein. O outro vermelho, que de repente a gente pode usar na próxima live, que é muito legal. Aquele do blazer vermelho. Do novo e aquele. Então, vai ter que hoje vai ter um contato que vai vir. É, acho que é essa, vai vir toda no vermelho. Mas na próxima... Olha, gente, que é você me ferrou. As coisas lá em casa somem, eu falo, quem será que pegou? Ei, eu não fiz nada, obrigada. Tudo. Cheguei, eu estou dando... Vocês são gêmeas? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É, mas todos nós temos hoje, gente. É, mas todos nós temos hoje, gente. Não, não são nem irmãs. Não, não é? Peraí, peraí, peraí. Ah, tá, peraí, se eu não te dou. Só, tem que me agressar, sabe? Olha, vem ela, Camila Pudim. Hã? E é assim, ó. Gente, a gente tem que falar sobre isso. Gente, a Liky tá aqui. Chegou mais o convívio de um sítio. Pode abraçar? Ah, que amor, que amor. Oi, gente. Oi, Gata, tá rindo. E que é grande, amiga? Eu toco tudo, vocês sabem. Tudo pra mim. Segundo look já, menino. Tem um negócio aqui, né? Por isso que eu tô gravando outra coisa. E agora a gente vai gravar um outro teaser. Já tô com outro look. É isso. Ali o meu TP. Vocês sabem o que é TP? Nem eu sei explicar. Mas eu sei que é um TP. Como é que é? Podemos, podemos sim. ver se eu deixo um ponto desse cair dentro do vaso. Acabou pra mim. Não entendi, é pra pagar. Não tem ponto só. Tô, não. Tô, não. Ela respondendo, tô, não. Pequenininho, né? É um ponto. É um ponto. Olha as minhas fichas, que perigatinho. Olha aqui. Vou falar com você. Tá bom. Acho que agora vai. Eu tô ouvindo já. Escuto. Tá ótimo. Tá bom. De nada. Boa noite. Chique. E aí, acabou! Foi incrível. Meu Deus! Apresentadora agora. Não é só uma challenger. Ai, gente, eu tô nervosa. Ela é uma grande apresentadora. Já já ela tá na Globo apresentando challenge. Ela, Brasil, avisa aqui. É ela. Cadê a coroa? Ai, gente, tô nervosa. Tô lhe pagando. Eu ainda tô anestesiada. Tá ouvindo? Tô comemorável. Bora, 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 bora. Tô comemorável. Tem uma corte. É só que fica com aquela. Ah, esse é o que você quer. Ah, esse é o que você quer. Ah, já tem a corte. Ai, cara vai. É o que você quer. Gente, acabou. Meu Deus, eu ainda tô anestesiada. Eu tô nervosa. Mas deu tudo certo. Graças a Deus a live foi um sucesso. Eu gostei muito da primeira experiência Parece que assim, agora parece que, tipo Eu tirei um peso nas costas, sabe? Não é um peso nas costas, porque não é algo pesado Mas, tipo, eu não sei se cai Eu tô com a sensação muito boa agora Que já aconteceu a primeira live Daqui pra frente vai acontecer várias lives E eu vou estar melhor, vou estar menos nervosa Estreia sempre, assim, um nervosíssimo, né? Mas, eu queria conversar com vocês Sobre o challenge, tá? Vamos lá, gente Pra você participar do biscuit challenge Você tem que seguir o perfil da Netflix Brasil Lá no TikTok, e é lá, tá, gente? Você tem que fazer o seu challenge O primeiro desafio é Stranger Things Sim, gente, vocês tem que fazer Uma série, ou um challenge Inspirado na série Stranger Things Que, gente, caraca Tem muita coisa que dá pra fazer com essa série Dá pra fazer muita coisa legal E tem que usar o áudio original que tá lá no No TikTok da Netflix, tá? Vou deixar aqui no link da descrição Pra vocês que querem participar do biscuit challenge É, tanto o áudio original pra você fazer o challenge Tem que postar no áudio original Não esquece, isso é regra E também, é, usando a hashtag biscuit challenge Lá no TikTok, tá bom? Só vão valer os vídeos que serão Que sejam postados lá no TikTok Outra coisa, gente, é a premiação O primeiro lugar vai ganhar um celular de última geração Um kit de maquiagem babadeiro É, da Boticário, né? Do Boticário, da Intense Um kit de gravação também De celular, ring light, essas coisas E também É, um ano de Netflix Com a Claro Box TV E enfim, gente, só o prêmio legal O segundo e o terceiro lugar também vão ganhar prêmios, tá? Vai ser ring light, kit de make E a Claro Box TV, um ano de Netflix E ai, gente Se eu fosse vocês, eu participaria Que tá muito legal Além disso, na final Os três sinalistas estariam Estarão aqui comigo fisicamente Disputando o tão Almejado título de biscoiteiro Ou biscoiteira do ano, né, gente? Do challenge Quem será o novo talento Revelação aí Do challenge, Brasil? Manda esse vídeo Pra quem vocês gostam Que fazem challenge Pra eles participarem do concurso, tá, gente? E se você que assiste Pudinzinha Gosta de maquiagem Gosta de caracterização Participa, gente Vai ser muito legal Ver seu vídeo Eu vou estar analisando O vídeo de vocês Às vezes você pode aparecer No episódio, né? No próximo episódio A gente vai ter cinco vídeos aparecendo Sendo que um vai pra final Mas a sua chance de ser vista, né? É uma visibilidade muito grande Então Se vocês tiverem oportunidade De fazer, façam, tá? Hoje é sexta-feira Se eu não me engano Eu tô postando esse vídeo No dia 19 Vai até dia 22 Então corre pra fazer Seu challenge De Stranger Things E fica ligado Que não vai ser O único desafio, tá, gente? Vai ser Stranger Things Vai ter mais duas séries aí Pra vocês fazerem E quem faz uma Pode fazer a outra Lembrando que tem que ser Maior de 18 anos, tá? Eu vou deixar aqui No link da descrição também O regulamento Do concurso Pra você ler certinho E saber todas as regras E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar meu dia Insano de gravação É o que a gente conseguiu gravar A gente gravou pra vocês Não teve como gravar a live Por questão De que não gravou Na verdade Porque Enfim É... Mas É isso, tá bom? Vou deixar todos os links Que eu consegui de informação Aqui pra vocês Aqui no box de descrição E vocês se organizarem É pra participar do Biscoito Challenge Eu quero biscoito Comenta biscoitinho aqui Comenta esse emoji aqui De biscoito Aqui nos comentários Que eu vou dar like pra vocês Tá bom? Um beijo Eu amo vocês Até o próximo vídeo Se vocês quiserem mais vlogs Deixa aqui embaixo Adiós Tchau Tchau